Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui, seja muito bem-vindo ao Portal XRP, XRP em 5 minutos ou menos. Eu troco para você agora uma matéria da Eleonor Territ, da CryptoBasic, são dois temas que eu não curto muito não, mas eu vou trazer para você porque é notícia e eu quero repercutir com você, beleza? Quero saber sua opinião na live das 21 horas. A jornalista da Fox, ela sugere investigar essa proposta de recompra do Federal Reserve por 30 mil dólares. Eu acho isso um devaneio, mas estou aqui para conversar contigo. E a outra matéria desse vídeo fala do Ethereum. Eu não gosto também quando uma pessoa fala mal de um projeto, mas eu vou trazer e vou permitir, vou trazer para repercussão no canal e você tem o direito de repercutir também, né? CryptoBasic, matéria do dia 5 de janeiro de 2024, escrito por Sam Rafael. Jornalista da Fox sugere investigar proposta de recompra de 30 mil dólares do Federal Reserve por unidade XRP. Isso é uma loucura, mas vamos lá. Essa é a Eleonor Territ, ok? A jornalista da Fox, Eleonor Territ, sugeriu recentemente uma possível investigação de uma proposta anterior surgindo que o Federal Reserve poderia recomprar XRP a 30 mil dólares por unidade. Territ revelou isso enquanto respondia ao Digital Asset, a Investor, uma figura da comunidade XRP pseudônoma. Notavelmente, Jimmy Valle, diretor administrativo da Valle, o Capital, perguntou recentemente ao ex-conselheiro do Ethereum, Steven Nerayoff, se Territ mostrou interesse na exposição de Nerayoff sobre Ethereum. Nerayoff fez uma dura crítica ao Ethereum, ok? ETH Gate e o Ethereum Dow Hack. Ele está querendo dizer aqui de um hack dentro da Ethereum, ok? E um ETH Gate, né? Vamos lá. Lembre-se de que o ex-conselheiro da Ethereum veio à tona com várias alegações em torno do projeto Ethereum e seu fundador, Vitalik Buterin, incluindo alegações que Buterin e outros cofundadores da Ethereum sabotaram criptomoedas e realizaram ICOs fraudulentos. Nerayoff, que tinha várias histórias para contar, poderia apresentar seu caso em uma grande plataforma como a Fox para um alcance maior. No entanto, isso não se concretizou. O recente inquérito de Valle visava trazer a possibilidade de tal apresentação de volta ao conhecimento do público. Em resposta, o Digital Asset Investor pressionou para ter Nerayoff na Fox. De acordo com o influenciador Pseudônio, o canal de televisão multinacional deve estar interessado em apresentar a suposta história por trás do hack Ethereum Dow, ser um trabalho interno. Vale mencionar que o Ethereum Dow, lançado em 2016, rapidamente se tornou bem-sucedido, atraindo um investimento de R$ 150 milhões em ETH. No entanto, a Dow sofreu um hack pouco depois, levando à perda de cerca de R$ 60 milhões em Ethereum. Alguns especularam que o hack era um trabalho interno, mas nada foi provado. Respondendo aos últimos comentários do Digital Asset Investor sobre o incidente, Eleanor Territ enfatizou que sua lista de histórias a serem investigadas este ano contém o hack Ethereum Dow, bem como a controversa teoria Ethereum Gate. Sonda sobre a proposta de recompra de R$ 30 mil do XRP. No entanto, Territ foi além de mencionar, ao mencionar que sua lista também contém a proposta sugerindo que o Federal Receito dos Estados Unidos poderia recomprar XRP a R$ 30 mil por unidade. Curiosamente, essa proposta foi apresentada por Jimmy Vale em 2021. Cara, isso é loucura total, tá? Pelo menos para mim. O hack Dow e o ETH Gate estão na minha lista de possíveis histórias, disse Eleanor Territ, para analisar como fraude. Ela respondeu ao arroba digitalaset2. Bem como alguns outros incluindo uma recompra de R$ 30 mil por unidade do Federal Receito em relação ao XRP. Caramba, o ativo está sendo negociado a R$ 0,57 hoje, dia 6 de janeiro, às 17 horas. Vai lá comentar que XRP poderia se tornar moeda reserva global, em meio à crescente dívida nacional. A teoria sugere que o ativo poderia deslocar o sistema financeiro existente, levando a uma recompra por grandes instituições financeiras do governo, como o Federal Receito. Cara, compra agora, pô. Compra agora a R$ 0,57 e se desistir, vem que é R$ 0,58. Pô, que loucura, comprar R$ 30 mil, isso é paranoia. De acordo com a proposta, essas instruções poderiam recomprar instituições, poderiam recomprar XRP de mãos de varejo, ou uma taxa mínima de R$ 37.500 por token. A teoria também colocou uma taxa máxima de R$ 50 mil por token. A maioria dos membros da comunidade XRP descartou a proposta como wishful thinking. Notavelmente, o CTO da RIPA, o David Stewart, em fato, só em fevereiro de 2023, que, ao que tudo indica, a proposta de recompra parece um golpe. Pois é, fora de cogitação. Além disso, o advogado cripto pro AXRP, John Beatle, se distanciou da proposta, e que também visava apresentar alguma compensação para o seu desforço no processo Ripple vs. Stern. Após as reações negativas da teoria, a proposta morreu de morte natural. No entanto, os comentários recentes de TRT trouxeram-no de volta aos holoportes. A figura da comunidade XRP, ERI, que se opôs à teoria na época, deu luz verde à TRT para investigar a proposta, revelando sua expectativa. Cara, isso é loucura. No entanto, a gravidade das recentes declarações do jornalista da Fox ainda está por determinar, deixando a incerteza sobre se refletem uma perspectiva genuína ou apenas constituem aplausos às chamadas e críticas em curso. Ah, isso é loucura, gente. Eu não posso fazer nenhum tipo de comentário em relação ao DAO da Ethereum, o Ethereum Gate. Eu trouxe para vocês o RP Repurtir. Agora, o negócio de DRP a 35 mil dólares, 37 mil dólares, 50 mil dólares, isso para mim é depaneio total. Total, total. 100% de chance de dar nada. Mas, enfim, vou deixar você aí tirar sua conclusão, ok? Você resolve o que você pensa. É a sua conta de risco que conclusão você vai chegar. Quero saber a sua opinião na live de hoje, às 21 horas, ok? Vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. Curtiu? Então dá like no vídeo, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa a notificação. Me ajuda a movimentar o canal, legal? Grato pela sua presença. É uma honra saber que você está aí do outro lado me prestando seu tempo, seu bem mais precioso, ok? Um grande abraço. Você sabe que esse conteúdo é educacional e informativo. Aqui eu não dou nenhuma informação sobre moeda para você comprar ou vender. Nenhuma indicação de compra. Eu não sou seu consultor financeiro. Você vem aqui e aprende e por sua conta de risco decide o que fazer, legal? Grande abraço. Eu vejo você na jornada. Tchau, tchau.